É tão triste a gente saber Que está em outros braços Quem a gente adora E é mais triste ver esta pessoa Ao lado de outro Que não te ama Ela finge que não me conhece Quando está com seu amor Padece ao passar por mim Eu já sofri Eu já chorei Pensando nos dias felizes Que junto dela eu já passei Eu já sofri Eu já chorei Sabendo que agora é outro Que tem nos braços Quem tanto amei Laia, laia Laia, laia Laia, laia Música Eu já sofri, eu já chorei Pensando nos dias felizes Que junto dela eu já passei Eu já sofri, eu já chorei Sabendo que agora é outro Que tem nos braços Quem tanto amei Música Música Música